Olá pessoal, aqui é Kitina Gaming e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Manob and Rushed. E nós começamos o vídeo nessa vista do vale da Small, né? Nós vemos lá o fundo a Small. E o seguinte, como o nome da própria série diz, Manob and Rushed, né? Como eu sou muito Nob, eu perdi o série que eu tava gravando. Eu assim, desapareceu do meu histórico do game aqui e eu não consigo achar. E virei, revirei e não consegui. E como eu queria continuar a série, acabou que eu achei um outro série bacana que comecei. Então sim, tudo que eu já gravei nos primeiros capítulos eu não vou repetir. Eu vou dar continuidade mais ou menos onde que eu parei, só que vocês podem perceber que eu já tinha uma casa pronta, né? E aqui eu não fiz. Não deu tempo de eu fazer uma casa, né? Eu já adiantei algumas coisas, mas ainda não. Então eu queria aproveitar nesse episódio e a gente construiu uma nova casa nesse server, né? Que a gente vai jogar. E esse server é um bacana e que com dois players ele já tem airdrop, tá? Não serve gring. Depois eu vou deixar na descrição pra quem quiser dar uma olhadinha pra depois. Tem até uma construção lá embaixo, depois eu quero ver. Parece como cidade, viu? De perto a gente consegue ver o que tem ali. E aqui em cima eu construí uma casa básica, 4x4, né? Mais ou menos aqui é local. Vocês lembram nos primeiros vídeos que eu tentei construir, mas eu coloquei uma fundaixa errada. E agora não, consegui colocar certinho. Só que eu queria construir aqui. Só que, só que, só que, só que... Essas rochas, elas sempre, na verdade, elas têm uma vantagem de proteger a sua casa de explosões laterais, mas contudo elas facilitam muito a entrada de outros players, né? De serem invadidos. Então, eu vou... Aqui vai ser uma base temporária. E hoje nós vamos construir nossa base definitiva, tá? Vai ser que perdez mal mesmo, tá? Só mostrar a casa aqui. Nesse baú aqui tem meus packs de madeira, que é onde eu vou estar fazendo as nossas... Vamos dizer, os nossos itens pras nossas casas, né? Os itens pras nossas casas. E aqui, vou mostrar uma coisa pra vocês. Como eu falei que tem airdrop, consegui pegar, enfim, o primeiro airdrop no Rust, tá? Quero 3. E nesse airdrop eu consegui paredes, doorway, porta, um pouco de metal fragments, né? Já vi que eu já tenho um pouquinho de sulfuro, algumas coisas aqui. Seguimos logo com os meus melhores itens. Tenho dois de search kit. E tenho um de planks, consegui. E também, o mais importante, eu consegui C4. E consegui isso aqui, ó, explosivos. C4 é até relativamente fácil de conseguir. Você sempre, de vez em quando, você dá sorte. Você mata um urso, um lobo. Ou então, acha algum loot. Numa dessas, daquelas construções, a gente consegue achar C4. Mas o explosivo, esse é muito tenso de conseguir. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a craftar explosivo. E C4. Porque aí, independente se alguém chegar e vai de nossa casa pegar tudo, A gente tem sempre como, por onde, começar de novo. E também, se precisar, em fazer alguma invasão. Bem legal, né? Então, é o seguinte. Vamos aprender a fazer o C4. Só que eu tenho dois de search kit, né? Então, eu poderia usar um para C4 e um para o explosivo. Só que é o seguinte. Uma dica que eu dou para quem está conhecendo o jogo agora, né? E que eu sempre ouvi essa dica de outros players mais experientes. Aprender a craftar o research kit. Porque, às vezes, tem vezes que é super fácil de você achar. Mas tem momentos que você rola. Igual para mim, conseguir esses dois foi bem difícil. Não foi tão simples de conseguir. Então, assim, nós vamos aprender primeiro a fazer o research kit. E depois, nós vamos fazer o research kit. E aprender a craftar os C4 explosivos. Então, vamos lá. Para aprender o research kit é muito simples. É só abrir. Tem que ser perto de uma work table, né? Apertar shift e pegar um research kit e arrastar por cima do outro. Está vendo? Now you can craft research kit. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue aprender a fazer. E ele vai aparecer nessa parte de recursos aqui, ó. Recursos não, de... Isso aqui, ó. Opa. Não é mods. Cadê que? De tools, de ferramentas, né? Perto do handmade lockpick. Né? Que é o research kit. Para fazer o research kit, a gente precisa de 20 localite metal e 20 leather. Então, vamos pegar nossa leather ali. Localite metal eu vou fazer também. Por isso eu coloquei aquele óleo para assar. Que a gente vai precisar. Quando você não tem leather, que é isso aqui que a gente dropa de urso. Dos lobos, dos ursos, né? Acho que o lobo lá é radioativo, eu não sei se ele dropa. Mas qualquer um dos dois tipos de urso dropa. Se você não tiver, você pode pegar a cloth, colocar na fornalha. Que ele vai transformar o cloth em leather. Né? Então, bem tranquilo. Então, é o seguinte. Nós já temos o nosso leather. Eu estou ouvindo barulho. Não, é da madeira mesmo. Pressão minha. Então, aqui. Nós vamos fazer low quality metal. Nós precisamos, acho que de 300. Na verdade, nós precisamos de muito mais low quality metal. Para eu fazer 20, eu preciso de... Cada low quality metal são 15 metal fragments. Então, nós vamos conseguir só 10, na verdade, eu acho. Não, nós vamos conseguir os 20. Porque 150 eu consigo 10, 300 eu consigo 20. 20 low quality metal. Se serve, é bom que tem esse Minecraft. Você vê que eu não preciso esperar muito tempo. E vamos agora fazer o nosso... Nós temos 33 leather. Vamos fazer o nosso research kit. Tá? Isto e ele me dá 2, gente. A vantagem toda é essa, né? Então, assim. Você gasta um pouquinho de recurso, Mas compensa aqui o momento de emergência. Você tem onde conseguir esse recurso. Se você achou uma arma bacana, Você já tem como conseguir. Nesse... Aqui, ó. Nós temos os explosivos e a C4. Nós vamos aprender a fazer isso aqui. E nesse serve, eu já sei fazer o quê? O que eu já aprendi? Já aprendi a fazer... Bau largo. Já aprendi a fazer... Não... Nenhuma arma. A P250 e a shotgun. Só essas duas armas que eu consegui fazer. O research kit agora, O flash mod light, O holosight. E o silenciador. Então, que é o que eu sei fazer agora. E nós vamos agora aprender a fazer O nosso research kit. E... Research kit não. Nossos explosivos. Vamos lá. Ao contrário. Eu arrasto ele. Por cima, Na hora que o Minecraft é explosivos. E vamos aprender a fazer agora o C4. Beleza. E outra coisa também, Que pra fazer o C4, A gente precisa que é o... É o... Ai, como é que fala? Aquele... Isso, o flare. Então, vamos aproveitar. Vamos aprender a fazer o flare também. Tá? Porque que é o que eu vou fazer o C4. A gente precisa de flare. Então, explosivos. Eu preciso de... Carga explosivo. Eu preciso de... 15 explosivos. Flare e leder. Então, matar bastante. Eu uso caçar bastante. E pra fazer o explosivos. Onde que tá o explosivos? O explosivo deve tá aqui, ó. Linha em recurso, tá? Explosivos a gente precisa de gunpowder. Logo é de frio. Sulphur. E metal fragments. Então, eu vou precisar bastante sulphur. Não pode transformar ele todo em gunpowder. Ok. E o que mais? Que mais? Que mais? E o flare que a gente precisa agora aprender a fazer. Porque não é sempre que a gente vai achar flare, né? Então, simplesinho. Puxa o Restorce Kit. Agora nós também podemos craftar flare. Tá vendo airdrop? Olha, barulho de airdrop. Vamos ver. Será que a gente consegue pegar essa airdrop? Ai, guarda. Corre, 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 corre. Fecha a porta. Isso, onde que caiu? Será que caiu por aqui? Ah, caiu lá na frente. Será que vamos tentar pegar? Airdrop, acho que eu não tô com nada de valor aqui, não. Tem coisa de se matarem a gente, não tem problema. Vai cair lá atrás do small. Será que a gente consegue pegar? Tem um player aqui online. Acho que temos, somos três. E, seguinte, lá que eu peguei airdrop, ele veio atrás de mim. Só que ele ficou meio assim, você sabe. Eu fiz simplesmente, na boa fé. Eu dividi um pouco o loot com ele. Tipo assim, fazendo uma amizade. Eu acho que igual eu tô começando agora no serve. Ah, tá muito longe. Acho que eu não vou buscar. Não preguiça. E, sinal de boa vizinhança, eu dividi um pouquinho o loot com ele. Ficou satisfeita. Primeiro ele veio atirando. Eu falei, ó, I'm friendly, né? Eu sou amiga. Porque, assim, o time tá começando agora, não é vantagem eu começar e chegar e matar o cara. Eu poderia ter matado. Ele tinha arma, também tava com pistolinha tanto quanto eu. Mas eu não quis. Pra, sei lá. Porque eu não tô bem preparada. Aí eu crio animizade. Toda vez que o cara me vê, ele vai me matar. Eu acho que não vai dar pra pegar esse airdrop. Como tem pouca gente no serve, eu tô tentando ir atrás. Mas quando o serve tá full, eu nem tento que a morte certa caiu lá pra trás. Parece que é perto daquela fazendinha, um pouco próximo ali daqueles onde que tem os baus. E vou dar um corte. Se eu tiver, quando eu tiver chegando, eu volto. Pronto, galera. Achamos aqui, ó. Vamos ver o que que tem. Foram três que caíram, ó. Mais C4, mais Foundation, Paredes, Pilares e Doorway. É, um já foi. Foram três, mas a gente já acha o restante. Toma cuidado que tem urso por aqui. Isto, mais um aqui na frente. Vamos ver o que que temos aqui. Nós temos mais Metal Fragments, Gunpowder, mais explosivos, Magic Kit, vou colocar ele aqui, que se por acaso alguém chegar atirando a gente, a gente dá pra dar uma sobrevivida. E vamos ver o outro se a gente acha. Está por aqui atrás das rochas. Não caiu por aqui. Olha a madeira, que susto. Não sei se foram dois ou se foram três. Mais ou menos já valeu a excursão por aqui. Já deu pra pegar um bocado de recurso. De... De itens, né? Bem bacana. Então aqui acho que foi os dois. Eu acho que... Vou deixar aquele outro pra trás, eu não vou procurar. O negócio que... Foda que esses... Tem caído só com... Com itens de madeira. Eu já queria metal, porque eu já aprendi a craftar e já fazia casa nova toda de metal. Eu acho que já valeu a pena a excursão aqui. Nós conseguimos... Ah, aqui não. Aqui é uma casa. Olha. Será que está abandonada essa casa? A casa é até grande. Mas beleza. É bom a gente já ir explorando o mapa, já saber onde que tem as coisas. Porque a hora que a gente precisar de vir e resolver fazer uma invasão, já dá pra fazer. Eu só não vou invadir a casa desse cara. Porque assim, eu... Sim, pelo menos eu... Sou bem... Como diz... Fiel, né? Se eu faço uma aliança, eu vou com ela até o final, até que alguém me traia, né? Eu já contei pra vocês a história no server, Porque eu tinha um grupo, nós tínhamos um clã. Aí um carinha começou a sacanear com a gente e falou, ah, melhor sair fora. Tipo, se virou inimigo, só que parece que a turma continuou a jogar com ele e eu achei melhor sair fora. Achei uma puta palhaçada que ele fez. Vamos pegar, ver se a gente acha algum loot aqui. Até porque esses itens, se a gente perder, assim, nós vamos estar armando inimigo, mas... Nós já temos bastante... O mais importante que eu acredito nós já temos, que é o conhecimento. Nós já conseguimos fazer... os nossos itens. Ainda estou pensando qual local que eu vou construir a casa se vai ser mesmo um lugar bem escondido, se vai ser mais descarado. Eu vou tentar fazer um lugar mais... Ah, leque! Vou tentar fazer um lugar mais... na frente mesmo. Eu queria fazer do lado aqui, olha, desse lado da esmal mesmo. que fica mais fácil para você voltar. Aquele ali eu fico bem mais perto tanto do loot do hangar, quanto da esmal, porque fica atravessando aquele campo, tem hora que é um saco. E até porque agora eu não preciso, vou precisar tanto de recursos, já que eu consegui esses itens lá do... do airdrop. E não precisar tanto. Outro Shotgun Blueprint. Da Shotgun eu achei foi o Blueprint, né? Não foi através de Research Kit que eu aprendi a fazer. E uma coisa que eu tenho reparado é a dificuldade que é jogar em server brasileiro. Que, sei lá, o brasileiro no Rust, ele tem má fama. Tem fama de vacalhado, de zoador. E assim, é ruim. Quando você chega no server gringo, eu fico um pouco de receio de falar que eu sou brasileira. E é uma coisa chata, porque assim, os caras já tem um preconceito com a gente. Tipo assim, pô caramba, eu vou ter que ter vergonha. Não pode falar de onde que eu sou por causa de uns babacas que entram pra jogar e vacalham tudo. Então, não é legal. Isso é ruim. Eu acho que queima. Tudo bem jogar, jogar. Você quer dar tiro? Quer PVP? Caramba, vai jogar... Calf Duty, que é... Esses jogos, né? BTFL, que é tiro mesmo. Nada. E vem o Rush pra vacalhar. Pô caramba. Lógico, o Rush e o PVP faz parte. Mas assim, é uma coisa assim que até me encerra. Ponto me irrita. Você chega no server, você acabou de chegar, o cara já vai te matando, não pergunta nada. Falei, caramba, dá a chance pra quem tá começando pra crescer, porque aí você faz um PVP justo. Né? E os caras ficam me indigando o meu PVP no chat. Assim, é uma coisa assim que eu falo, ai, credo. Meio, tudo bem, tiro é bacana. Quando eu quero dar tiro, caramba, eu entro com outro jogo de tiro. É lógico, o PVP faz parte do Rush, é bacana, é emocionante, mas assim, uma coisa é eu, como a pedra, fazer um PVP com cara de Action Bolt, ou com M4. Pô, é totalmente injusto, né? Então, quer fazer PVP? Assim, injusto? É sacanagem, né? bom, galera, eu acho que eu não vou fazer nessa casa hoje, não. Acho que o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Vamos caçar um pouquinho aqui, que a gente vai precisar, perceber, nós precisamos de bastante animal fat, e o Great Food. E, e vamos encerrar esse vídeo. E no próximo, eu vou construir a nossa casa, a minha casa, na verdade. Nossa, não, a nova casa, vou mostrar o modelo que eu gosto de fazer. Meu inventário tá cheio, vamos ver o que que eu posso jogar fora aqui, esse carvão. E, 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 no próximo episódio, eu vou fazer uma casa que eu gosto de fazer, que é o, aquelas caixas, mini caixa box. Eu aprendi alguns tutoriais na internet, achei legal, fiz algumas adaptações, né, que, acho que ela fica protegida, eu quero ver se eu consigo deixar ela com menos falhas possíveis, porque a última que eu fiz no servidor, eu deixei ela com algumas falhas, tá, fica fácil de invadir, não é que fica fácil, dá pra invadir, né, eu quero evitar, minimizar as chances, possibilidades de invasão nessa casa, ainda mais agora que eu tô com, já tenho C4, apesar de eu não vou produzir muita pra, vou deixar pronta, vou deixar, é, mais ou menos os itens básicos, gunpowder, flare, vou deixar isso pronta, na hora que eu resolver fazer alguma invasão, eu, uso, não sei nem a luzinha aqui, senão o Fidico é muito escuro, eu vou e crafto os itens, e, bom, eu acho que nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, eu não tinha planejado pegar aquele airdrop, mas, vamos lá, para a gente ficar, como que vai qualificar a série daqui pra frente, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.